A idade certa, o primeiro a falar foi o deputado A.U. Raul Henry, do PMDB de Pernambuco, agora Márcio Macedo, do PT. Essa MP 586, longe de ser um apartheid, é um chamamento a um pacto nacional em defesa da educação e no combate ao analfabetismo. Essa MP, ela trabalha com o sentimento de erradicar a pobreza. No momento em que, neste modelo do pacto federativo, o município é o ente mais fragilizado, a União toma uma decisão séria, importante, de restabelecer recursos e apoio técnico para que, num projeto simbiótico, onde os santos federativos estão pactuando e ajudando mutualmente, possa ter a meta de acabar com o analfabetismo e de começar a educação básica nos anos fundamentais, para que a criança possa ter um aprendimento especial e possa se preparar para os anos seguintes. Portanto, é fundamental a aprovação dessa MP. Os dados do Censo de 2010 mostram que 15,2% das crianças não alfabetizavam até os 8 anos no Brasil. Então, são 15% de brasileirinhos que não são alfabetizados até os 8 anos de idade. Não é o que foi dito aqui, um apartado dos 8 anos, é até os 8 anos de idade. Os estudos que foram feitos da prova do ABC mostram que, em 2011, pouco mais da metade aprenderam o esperado, que 40% não alcançaram o índice de aprendizado em português e matemática, que são básicos para que possam os brasileiros que precisam da presença do Estado poder iniciar a sua educação básica. Então, a oposição que fez um gesto importante na discussão da comissão, que foi fazer um acordo para que fosse aprovado e viesse aqui para o plenário. Eu queria fazer um apelo que o mesmo acordo que foi feito lá na comissão, que seja, que prevaleça aqui no plenário e que possa ser votada. SMP, que é fundamental para o Brasil se reencontrar com a sua história e, definitivamente, ter uma ação de erradicação do analfabetismo e de responsabilidade para com os brasileiros crianças que precisam da presença do Estado. Portanto, senhor presidente, é uma ação responsável da União, que vai alavancar recursos, apoio técnico no regime de colaboração entre os entes federados. E, com isso, vêm coisas importantes como o combate, a evasão e a repetência. Como combater o analfabetismo é condição sine qua non para que o Brasil continue fazendo a mudança social que está abrangendo todos os brasileiros. Então, o apelo é que seja aprovado. E que o acordo, senhor presidente, é um apelo à oposição que foi feito na comissão, possa ser reproduzido aqui no plenário e que a gente possa aprovar a MP 586.